Um pouquinho, vamos voltar a sentir o clima dessa decisão. Toca da Raposa com o Ludi Cianci, porque o Cruzeiro vai deixar. Toca nesse clima de apoio aí, né Ludi? É isso, Maurício. O pessoal tá animado aqui, fazendo bastante festa. E essa movimentação começou desde ontem, porque foi ontem que a delegação, os jogadores, os jogadores vieram aqui pra toca, pra concentração. Então eles estão aqui desde ontem, às 9 horas da noite. Alguns torcedores já vieram ontem, tiraram foto dos jogadores, inclusive com o Moreno, que tá se preparando pra uma despedida. E hoje tá essa animação aqui, porque a partida é com torcida única, né? Os torcedores cruzeirenses só vão poder preencher as arquibancadas do jogo de volta. O pessoal aqui já me garantiu que vai estar presente no jogo de volta lá no Mineirão. O ônibus do Cruzeiro deve sair daqui por volta das duas e meia da tarde. Então essa movimentação deve permanecer até lá. Valeu, Lourdes! Vamos pro outro lado agora, Arena MRV com Maria Cláudia Bonucci. A gente viu nas imagens aéreas que os torcedores já estão chegando. Daqui a pouco os portões abrem e a torcida única vai ter um monte de atleticano aí dentro, né, Bonucci? Exatamente, viu, Maurício? Olha só, o Atlético se concentra na cidade do Galo, que fica em Vespasiano, né? Então a saída dos jogadores de lá em direção à Arena tá marcada pra daqui a pouquinho, às duas horas da tarde. Aqui no estádio já tá tudo pronto. O gramado, acho que dá pra notar pelas imagens, tá em perfeitas condições, não tem defeitos, não tem buraco. A grama, ela tá bem baixinha, daquele jeito que a bola corre bastante, né? Que favorece o jogo em velocidade. A torcida do Atlético, como a gente já disse, promete uma grande festa. Serão mais de 40 mil atleticanos aqui no estádio. Vai ter mosaico, tá? Segundo os organizadores, o maior mosaico que já foi feito aqui na Arena. E vai ter também aquele famoso mosaico em 3D, aquele desenho gigante que sobe, também já tá posicionado ali atrás. Maurício, volto contigo. Muito legal, Bonucci. Clássico na decisão, é sempre muito legal. A partir das 4h30, a bola rola na Arena e na Globo. Na tela da Globo tem Galho e Cruzeiro, o primeiro capítulo dessa grande decisão. Belo Horizonte, o nosso estado, todo mundo mobilizado. O Globo Esporte é quem? O Globo Esporte é quem? O Globo Esporte é quem? O Globo Esporte é quem?